E o acordo entre a União Europeia e o Mercosul ameaça acelerar o desmatamento. Essa é a conclusão de um estudo que chega hoje às mãos do governo francês. Rodrigo Carvalho de Londres traz as informações sobre esse estudo. Oi, Rodrigo. Oi, Ana. Bom dia para você, todo mundo que assiste ao Bom Dia Brasil. Jornais franceses e agências de notícia do país tiveram acesso a um documento de 194 páginas que avalia os riscos ambientais do acordo. E a conclusão, gente, é que os prejuízos ao meio ambiente poderiam superar os benefícios econômicos. Essa comissão é liderada pelo Edouard Philippe, que até julho desse ano era o primeiro-ministro francês, e faz duras críticas ao tratado firmado com o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Para os especialistas, foi uma oportunidade desperdiçada. O estudo fala que, para criar pastos e atender a demanda de carne aqui da Europa, os países do Mercosul teriam que aumentar o desmatamento em 5% a cada ano. No final de seis anos, a área desmatada chegaria a 7 mil quilômetros quadrados, mais de quatro vezes a cidade de São Paulo. O desmatamento e as emissões de gás carbônico decorrentes da destruição põem em xeque se o ganho econômico compensa o custo ambiental. O governo francês ainda não se pronunciou. No ano passado, o presidente Emmanuel Macron se manifestou contra o acordo. Os parlamentos da Holanda e da Áustria rejeitaram o tratado e a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, já expressou sérias dúvidas se pode aprovar o texto do jeito que está. A Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, disse à nossa produção que a base jurídica do acordo já está fechada, mas que ainda existem questões pendentes. Tchau, tchau.